Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Mônica! A sereia! Lá, lá, lá! Ha, ha! Ha, ha! O que foi, garotinha? Você se machucou? Não! Tô muito infeliz! Boa! É! Saia da água pra gente conversar melhor! Não posso! Veja! Uai! Um peixão mordeu você! Não! Espia por baixo d'água! Você! Você é uma sereia! Isso mesmo! Puxa! E por que está triste? Deve ser maravilhoso ser sereia! Viver no fundo do mar, ser amigas dos peixinhos! É! Eu também achava isso! Até que eu o vi hoje na beira do rio! Quem? O grande amor da minha vida! Mas ele é humano e eu não pude ir atrás dele! Sabe como é? Uma sereia não pode ficar muito tempo longe da água! Não tenho pernas para andar! Tadinha! Tadinha! Sei como é isso! Também sou gamadona no Renatinho da Rua de Cima! Aquele fofucho! Se eu pudesse ajudar... Mas você pode! Como? Trocando de lugar comigo! Nós sereias podemos fazer isso se a outra pessoa concordar! Eu? Virar sereia? Só por algumas horas! Quero ter a chance de falar com ele uma vezinha! Oh! Por favor! Por favor! Uá! Vou morrer de tristeza! Bom! Tá bom! Só por umas horinhas, hein? Então você concorda? Sim! Ótimo! Iupi! Olha pra mim! Tenho duas pernas! Sou uma menina! Ui! Tô zonza! Agora já posso procurar o meu amor! Isso! E eu fico esperando aqui, tá bem? Lembre-se que você prometeu voltar em umas horas! Não demora, tá? É tão bom fazer os outros felizes! Ahn... Ai! Será que eu aguento olhar? Ora! Até que não fiquei mal de sereia! Ei! Que legal! Consigo respirar debaixo d'água! Posso conhecer o fundo do rio? Olha como é lindo! É como se eu estivesse voando! Iupi! Ah! Foi divertido! Agora deixa eu ir pra casa e... Ahn... Opa! Esqueci que sou sereia! Já enjoei! Será que a sereiazinha demora muito pra voltar? Mônica! Mônica! Você não sabe o que eu acabo de ver! Magali! Que bom que é você! Sabe, me aconteceu uma coisa muito... Hãn? Mônica! Não se mexa! Peguei! 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 Ai! Que ideia é essa, Magali? Ora! Eu só queria esse peixão pro jantar! Pois isto não é peixe! É o meu rabo! Minha amiga! O que aconteceu com você? Calma! É só por algumas horas! Troquei de lugar com uma sereia pra ela poder falar só uma vez com o amado dela! Não é lindo? Puxa! Falando em amado, você me lembrou o que eu vim te contar! É sobre o Renatinho! O que tem ele? Acontece que tem uma menina toda loirosa dando em cima dele! O que? Do meu futuro noivo? Pois eu vou já ver isso e... Água! Água! Ufa! Bem que aquela sereia podia voltar logo! Hum... Como ela é mesmo? Bom... Loira, bonita... Com os pés descalços? Sim! Por quê? Ah! É ela! Mas que cara de pau! Foi paquerar justo o Renatinho! Ah! Mas eu vou! Eu vou! Vai o quê, Mônica? Esqueceu que não pode sair daí? Ih! É mesmo! Só quando ela voltar! Sinto te dizer isso, Mônica! Mas ela não tá com cara de quem vai voltar, não! O quê? Você acha que ela me enganou? Uaaaa! Calma! Calma! Calma, calma! Deve ter um lado bom em ser sereia! Você pode ir ao fundo do rio, ver os peixinhos... Já fiz tudo isso! Tô enjoada de ser sereia! O que eu vou ficar fazendo o dia inteiro? Bom, você podia cantar! Dizem que as sereias cantam divinamente! Ou será lenda? Lá, lá, lá! É lenda! É lenda! Vou parar! Também isso não interessa! Quero voltar a ser menina! Me ajude, Magali! Vou tentar! Vou ver se falo com a tal Fulustreca! Quem sabe ela não cumpre a palavra! Tá bom! Eu espero aqui! Esperar, esperar! É só o que faço ultimamente! Hã? Hã? Cebolinha! Sabe o que aconteceu comigo, eu? Já sei! A Magali me contou! Você vilou uma baleia! Sereia! E não pode sair daí, né? Que bom! É! Por quê? Bobona! Na dentuça baixinha, golducha! Eu devia saber! Só você podia ter a ideia de se aproveitar de mim nesta situação! Ridícula! Tontona! Escamosa! O que foi isso? É o Cascão! Ele não teve colagem de chegar mais perto do Lio! Será que vocês não têm coração? Claro que sim! Por isso viemos ajudá-la! É? Como? Bom, agora que você é uma celeia, não pode mais ser dona da lua, Celto! Então eu fico com essa responsabilidade! É só você assinar aqui! Ah sim! E eu também posso ficar com seu coelhinho! Não! Com o Cascão, não! Olá, Mônica! Você agora vai molar na água! O Cascão não vai resistir a tanta umidade! A não ser que você queira que ele fique todo enxalcado com a água do Lio e a podreça e nunca mais volte a ser o mesmo e... Não! Não! Fica com ele! Fica com ele, Cebolinha, por favor! Hehe! Pensei que nunca ia ouvir isso! Já que insiste... Lá, lá, lá! É pra isso que você quer? Olá! Agora ele é meu! Faz o que quiser! Mônica, falei com a tal sereia! Pedi pra ela voltar e cumprir a promessa que te fez! Ah! E o que ela disse? Vai te catar! Tô numa ótima agora! Puxa! Fui enganada por uma sereia fingida! Perdi o Renatinho! Perdi o meu coelhinho! O que mais falta me acontecer? Uau! Que bela pescaria! Me solta! Não tá vendo que eu sou uma sereia? Eu sei! Sempre quis capturar uma de vocês! Deve valer uma nota! Por favor, não posso ficar longe da água por muito tempo! Também já pensei nisso! Por isso trouxe esse aquário! Confortável? É aí que você vai ficar até eu achar um comprador! Cebolinha! Não podemos deixá-lo fazer isso com a Mônica! Tem razão! Solta ela, seu malvadão! É com isso que pretendem me impedir? É! O coelhinho só funciona com a força da Mônica! Não interessa! Solta minha amiga já! Hum! Vê se não enche, magrela! Você ainda não me enfrentou! Vem! Vem! Socorro! Hihi! Que turminha gozada! Bom, agora não tem mais ninguém pra atrapalhar! Tem sim! Eu! Bah! Outra garotinha! Não me amola! Você? O que você pode fazer contra mim? Simples! Quero trocar de lugar com a Sereia Mônica! Ih! Que menina mais charó! Hã? Ei! Tudo bem! Eu a pego! Tenho uma rede extra por aqui, hein? Parado! Parado! Eu vou fazer aquele tal de Renatinho! Muito tímido! E sabe o que aquele monstro come todo dia? Peixe! Depois eu tava com saudade do fundo do rio! Aliás, preciso ir! Tenho uns amigos pra rever! Tchau! Tchau! Tchau mesmo! Tchau mesmo! Mônica! Você voltou ao normal! Que bom, amiga! Valeu, Magali! É... Aqui está o seu coelhinho! Acho que agora você vai querer ele de novo, né? Calma, Cebolinha! Eu não vou bater em você! Não? Claro! No final você tentou me defender! Não vou esquecer isso! Legal! Apesar de você ter me xingado de bobona, dentuça, baleia... Desculpa! Sem lê sentimentos, né? Sem! Opa! Foi sem querer, viu, Cebolinha? Mônica! Olha só quem vem vindo! Renatinho! Meu herói! Sou cada vez mais sua fã! Eu sabia que você não ia cair no canto de uma sereia qualquer! Quando deixar de ser tão tímido, me procura, tá? T-t-tá! Gozado! Ultimamente só atraio meninas com um cheirinho de peixe! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Maglela! Sem glossa! Volte aqui! Muita girafada aí? Isso é pra você não ficar mais me provocando! O que há de novo, pessoal? Ei, chega pra lá! Essa melancia tá molhada! Aliás, parece que vai cair um touro, ó! Que tal um lanchinho lá em casa? E então, Maurício? Ainda prefiro você como personagem de histórias em quadrinhos! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!